Você tem medo do escuro? Estamos aqui na sexta-feira 13 para falarmos dos filmes de terror baseados em história real. Oh meu Deus! Aconteceu de verdade! Oh meu Deus! Nós vamos falar aqui, mas antes, se inscreve no nosso canal aqui antes que a gente morra. Se inscreve no nosso canal e fica no sininho. Se você não se inscrever, vai ficar com o peso na consciência, né? Exatamente. A Hora do Pesadelo, filme de Wes Craven, em que tem Fred Kruger. Fred Kruger. Lembra Fred Kruger? Eu lembro. Um, dois, três, fete, vai. Um, dois, três, vinte, pegar. Três, quatro, fecha, vem e o quarto. Crianças cantando em câmera lenta. Criança sempre é ruim. Se você escuta a voz de uma criança, é sempre ruim, sempre um sinal de coisa ruim. Exatamente. E aí, essa história da Hora do Pesadelo foi baseada em histórias reais. Como assim? Existe um Fred Kruger no nosso sonho? Não existe. Talvez exista. Mas, lá na Ásia, no continente asiático, 21 asiáticos morreram quando estavam dormindo. Juntos ao mesmo tempo? E um deles voltou à vida. Sendo que antes de acontecer esse falecimento, uma dessas pessoas deu o relato de que ela não queria dormir, porque ela tá tendo pesadelos, pesadelos eram muito ruins. Já tava vindo o sinal, né? Tinha medo de morrer dormindo. Que bizarro isso aí. Acabou morrendo dormindo. Mas, o Wes Craven fez essa história em cima dessa parada, né? De o medo de dormir. E aí ele colocou dentro do pesadelo que tinha que acontecer algo muito ruim. E era exatamente o Fred Kruger. Isso pra mim é muito ruim. Eu tenho muito medo disso. Fred Kruger com a língua no telefone. A mão saindo da banheira é bizarra. É donjento. Fred Kruger é donjento. Você que gosta de fazer mochilagem... Mochilagem? Que eu gosto de viajar, né? Tipo, fazer ali um... Mas você não faz isso, não? Eu faço. Ah, então. Minha irmã fez recentemente pra Santiago Postel. Porque ela andou 150 mil quilômetros aí. Ela tá bem? Tá bem, tá bem. Existe a história do Ivan Milet. Que é um cara que tinha a predileção por matar mochileiros. Ele matou sete mochileiros. Ele acabou sendo preso e ele falou que ele gostava de pegar os mochileiros. Porque tinha o negócio da aventura. Era tipo uma caçada, né? Era meio bizarro. Que ele fazia. Era tipo gente aleatória que ele pegava. E aí tem o filme. Wolf Creek, Viagem ao Inferno. Em que mostra a história de mochileiros, né? Que vão, né? Coisar e acabam coisando. Então, Júlio, quando você for viajar novamente, tome bastante cuidado. Sim. Sim. Você já ouviu falar aí no nome Antivill? Isso é muito famoso, né? Um nome que tem, tipo assim... 300 filmes. 300 filmes. Referência e um monte de coisa. E várias coisas de terror. Porque o caso é bizarro. É bem... É real. É real. Tudo é real aqui, rapaz. O que aconteceu é... Existia uma família. Dois pais. Cinco filhos. E aí, um dos filhos, ele simplesmente matou todo mundo. Ele chegou lá... Dormindo. Eles estavam lá dormindo. Eles estavam todos dormindo. Aí ele acordou, foi lá e matou todos enquanto ele estava dormindo. Bizarro, né? Isso é muito bizarro. E aí isso virou filme. É, o que acontece na verdade é que aconteceu esse assassinato. E aí, a casa, né? Foi... Ah, aluga aí. Aluga-se. Não dizem o que aconteceu. Não é só colocar aluga-se. Vende-se. E aí, outra família, um casal, foi morar lá nessa casa. Não sabia o que tinha acontecido. E é quando começam a sair as assombrações e tal. E eles meio que ficam ouvindo vozes. É. E vai, tipo, é um ciclo, entendeu? Então é uma história que inspirou, justamente, por ser uma história bastante famosa de assombração. Sim, sim. Então tem várias produções, inclusive, no próximo filme da nossa lista. Invocação do Mal. Você assistiu o filme de James Wan? James Wan. Ele... Ele conta a história do Ed e Lorraine Warren. Sim. Né? São os demonologistas. Eles caçam demônios. Isso. História real deles dois. História real. E vários contos que foi mostrado lá no filme de casos do exorcismo do primeiro. Eles existem. Eles existem. Não existe. Não existe mais porque ela morreu um dia desse. Ela morreu. A Lorraine, inclusive, é. Ela morreu recentemente. Mas... Mas matou demônios, viu? Bastante. Bastante. Até o fim da vida dela. E vários dos casos que a gente vê no Invocação do Mal no primeiro, que tem aquele exorcismo, né? E no dois também. Inclusive, no dois tem, no começo, essa parte da MTV. É isso aí. Que a Lorraine, ela meio que vê, né? Que ela tem aquelas visões dela. Ela vê o que aconteceu pela visão da pessoa que matou, né? Então, justamente, a gente tem alguns casos. Obviamente, eles fazem umas mudanças e tal. Porque não é um documentário ali. Mas os casos deles, você pode até procurar. Tem livros. Tem livros sobre isso. É muito massa. Porque é muita história. É real, viu, gente? É real. É real. É real. É real. Isso é o que dá medo. É real. Você já assistiu Brinquedo Assassino? O Chuck. Eu assisti. Me fizeram assistir. Seguinte. O Chuck, ele é inspirado em um boneco real. Chamado Robert. Este boneco, ele falava. Supostamente. E ele tinha comportamentos furiosos. Furiosos? Relatos de muitas pessoas. Hum. É que nem a história do Fofão, que tinha uma espada dentro dele. É mesmo? Não estava familiarizada. Fofão, o Fofão é um clássico. O Fofão é bizarro, porque tinha uma espada dentro dele. E ele tinha dois testículos no rosto. Muito bizarro. Já era para assustar as crianças. Uma espada. Uma espada. Era um boneco, ele? Era um boneco. Era uma espada. Eles foram muito bizarros, né? Os caras iam fazer um boneco. E aí vão dizer assim, como é que a gente vai fazer uma sustentação desse boneco? Com uma espada. Faz sentido. Faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas o Robert, esse boneco, inclusive, está em exibição. Na Flórida, em museu e tudo. Até hoje. Ele é bizarro. Ele é bizarro. Bizarro. Você olha essa imagem aí. Não. Bizarro. Ele é tipo o Annabelle, lá do Invocação do Mar. Você olha assim. Ele é o Annabelle. Para ela, ele fica, não. Não quero. O Robert é o Annabelle. É isso. Esse próximo filme é um medo que eu tenho bastante. Ó. É Os Estranhos. Os Estranhos sempre assustam todo mundo, né? Gente estranha. Com certeza. Se um estranho vem falar com você assim, todo bizarro, tudo vai ficar assim. Música do Gabriel Pensador. Festa estranha com gente esquisita. Eu não estou legal. Não aguento mais birida. É o que, Annabelle? Acho que isso não é Gabriel Pensador, não. É Gabriel Pensador, mas é de Alcântara. O diretor desse filme, ele se baseou em três elementos para criar esse filme. Três histórias diferentes? É. Três fatos. Três acontecimentos. O primeiro deles é que quando ele era criança, ele estava sozinho em casa, sem os pais. E aí, Estranhos, foram lá, batendo a porta dele. Esqueceu de mim, né? A plot esqueceu de mim. E aí ele não respondeu, porque os pais dele disseram, ó, não fale com Estranhos, não abra a porta e não estivemos aqui. Bela dica. Exatamente. Só que aí ele descobriu depois que essas pessoas que estavam batendo lá na vizinhança, eles eram justamente até a gente entrar na casa do povo roubar e quem sabe até matar, né? A Maria. Exatamente. Então, esse é um dos alamentos. Um alamento. O segundo alamento são os assassinatos da família Mensa, que é bem conhecido, né? A gente viu aí, era uma vez em Hollywood, a gente já sabe o que era. Que ele invadia as casas e matasse as pessoas, né? Exatamente. Então, foi um dos alamentos também nesse meio. Terceiro alamento foi uma história de uma mulher com seus filhos que estava em uma cabana na praia, assim, na Califórnia, e aí ela foi assassinada lá. Então, assim, né? É justamente assassinatos de pessoas em casa. É a situação que inspirou os estranhos. Muito medo. Eu tenho bastante medo disso, né? Filme da Livetaila, né? Não tem nada pior do que você ir pra praia e morrer nela. Realmente. Né? Temos um casal aqui, baseado em história real, em que eles estavam mergulhando, estavam lá com a câmera, inclusive, mergulhando, nadando e tudo, né? E aí, chegou lá embaixo, e eles acham que tem que subir. Estamos muito tempo aqui embaixo. Eles subiram, o barco sumiu. Sumiu. E aí, eles ficaram à deriva, no mar, os dois, no mar aberto, se filmando, né? Dizam assim, cara, estamos lascados aqui, fixei agora. E aí, apareceu os tubarões e comeram eles. Isso no filme, né? Porque na vida real, ninguém sabe o que aconteceu com eles. Eles simplesmente... Não, eles morreram, provavelmente. Estão no busto de algum peixe. Mas ninguém sabe se foi, de fato, pelos tubarões. O que acontece é que o pessoal lá... É, pode estar acontecendo muita coisa, né? O pessoal lá do barco, né? Eles foram, ah, vou mergulhar. Aí, a pessoa que estava lá no barco, ele simplesmente foi embora, esqueceu que tinha gente lá, só notou, só lembrou... No dia seguinte... Não, dois dias depois... É, rapaz! Viu que tinha as mochilas do povo, aí pensou, caramba... Esqueci os caras no mar. Esqueci o povo lá. Aí, quando ele foi voltar, já não estava mais lá, obviamente. Depois eles viram que chegou, tipo, umas coisas, assim, na praia, né? Eles deixaram lá e chegou na praia, tipo, um bilhete dizendo, ah, salva a gente e tal. Mas já era. Rest in peace. Eu não vou mergulhar, né? Baseado nisso... Ele não sabe nem se foi tubarão. Pode não ter sido. Saber que tem peixe jurássico no mar. Não, mas eles podem ter só desidratado o sol. Essas coisas, assim, normais também da vida. Pode ter sido. Você desidrata dentro do mar. Porque é só água. Com certeza. Só que você não bebe água com sal, né? Porque sal faz mal. Faz mal. Temos aqui um filme com exorcismo também. Porque exorcismo é uma coisa famosa, né? Eu gosto muito de exorcismo. Acontece bastante. Se chama Livrai-nos do Mal. Amém. Dirigido aí pelo Scott Jackson, de Doutor Estranho. Ó! É, rapaz. E ele conta a história, ele é baseado num livro desse policial que ele seguia casos de coisas sobrenaturais. Ele lá, né, policial, aí, não, vamos ver, tem um caso estranho aqui. Tá acontecendo fenômenos paranormais. Aí ele ia lá ver o que era. Ai, não, essa menina aqui tá sendo possuída. Vou lá ver o que é. Então, basicamente isso. O filme conta justamente a história desse policial que ia ver o pessoal fazendo exorcismo e coisas assim. É tipo aqueles caçadores de mitos, né? É tipo isso. Só que ele, em vez de caçar mitos, ele queria ajudar o pessoal. Entendi. Ele acreditava nas coisas. Aí. Você acredita, Júlio? Acredito, sim. Vamos falar sobre Exorcismo, de Emily Rose. Que é um filme que, se não é o melhor, ele tá lado a lado com o grande clássico do gênero. É um filme de tribunal com exorcismo. E também é do Scott Jackson, que a gente acabou de falar aqui. Diretor Doutor Estranho e de Livrai-nos do Mal. Amém. Esse filme é inspirado na história da Annalise Mitchell. É, é inspirado, porque no filme é Emily Rose. Exatamente. O nome é diferente. E aí é o seguinte. Ela tinha 16 anos na época. E ela tava passando... Ela tava tendo possações. É. E a mãe dela ficou pistola, a família ficou pistola. Chamou um padre. Cara, foi altamente bizarro isso aí. Porque ela ficou possuída por bastante tempo. E teve diversas sessões de exorcismo. Isso. Só que ela estava, tipo, subnutrida. Ela tava, tipo, amarrada. Ela não tava sendo... Não tava tomando conta dela. E aí, quando eventualmente ela faleceu, meio que a mãe dela foi... Foi... Eu não sei se ela foi julgada necessariamente, mas ela foi, tipo, cara... Como assim? Não tava alimentando. Parece que ela morreu de fome, né? É, não tava... Exatamente. Ela morreu de fome. Ela tava subnutrida. Então, foi meio bizarra. Porque é como se a mãe... Tipo, as pessoas comentaram... Era como se a mãe meio que não quisesse ela mesma. Então, tem um mistério aí ao redor disso. O negócio que a Annalise... Existem áudios registrados da Annalise Mitchell... Durante suas possessões. Eu prefiro não saber disso. Eles são bem... Bem cabulosos. Eu prefiro não saber disso. Bem cabulosos. Eu tô de boa. E aí, o seguinte... Já vai colocar? Coloca um trechinho aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo aí? Eu não vou ver esse vídeo. Você já viu. Já passou. Não. Mas deixa o seu like. E se inscreve no nosso canal, por favor, tá? E agora, vamos falar do clássico, né? O exorcista de William Friedkin. Inspirado em história real. Também, claro. Porque tá aqui nesse vídeo, né? Sim. Então, tem que ser. O que acontece é que em 1949, saiu um artigo aí detalhando a experiência de um exorcismo em um menino de 13 anos. Nesse caso, né? Era um menino em vez do menino que era no filme. O que acontece é que esse menino estava possuído e... Altas coisas estavam acontecendo na casa dele, né? Como a gente vê, tipo, as coisas se mexendo, flutuando, etc, etc. E aí, o padre foi lá e fez o exorcismo do menino. E ele sobreveu. Inclusive, o nome desse menino se chama Harry Potter. É. E a J.K. Rowling disse, recente, que foi inspirado no exorcismo. Brincadeira, né? Exorcismo é um dos maiores clássicos da história do cinema. Tem muita história relacionada a ele. Gente morrendo no set de filmagem. O diretor, ele ia filmar e ele ficava atirando no set. Ele ficava com a arma. Quero que vocês se assustem. Pá, 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 pá. E todo mundo... Filma, filma, filma. Gente quebrando a perna, né? Bizarro. Era bizarro, bizarro. Então, o próprio filme, ele criou histórias reais de coisas subrenaturais. Muito hoje, muito hoje. É assim que acontece. É. Temos aqui o clássico de Alfred Hitchcock. Piscose. Grande, grande, grande. História do Norman Bates, Piscose, né? Piscose, grande, claro. Sim. Norman Bates foi inspirado na história de Ed Gein. Um cara que desenterrou dois cadáveres de mulheres que se pareceu com a sua mãe. Bizarro, minimamente bizarro. Muito bizarro, né? É. E essa história de Ed Gein aí é famosa. Muito famosa. Tanto que ele inspirou diversos filmes e séries e produções. Hum. Inclusive, outra produção chamada O Massacre da Serra Elétrica. Oh, Letterface. Mas ele arrancava o rosto de suas vítimas, principalmente mulheres, pra tentar ficar semelhante à sua mãe. Ou seja, né? Só que no Massacre da Serra Elétrica, o Letterface, ele colecionava rostos. É, é uma adaptação aí. Só que o que a gente conclui aqui é que o Ed Gein, ele era obcecado pela mãe. Inclusive, existe uma série aí, né? Bates Motel, né? Exatamente. E fala justamente sobre isso. É o prequel do filme, né? Exatamente. E tem a Vera Farmiga, que está sabione, em Vocação do Mal. Tudo conectado. E são todos pessoas reais. Você assistiu Viagem Maldita? O remake do clássico quadrilha dos sádicos? Não assisti. Ele é perturbador. E a história é bizarra. A família americana tá lá na estrada. Não tem nada pior. Não tem nada pior. Eu fico morrendo de medo. Esse tipo de filme me dá um cagaço. O cara adora dirigir na estrada. E aí fica a estrada do meio do nada. E se o carro der problema? Aí você morre. Você vai ser comido vivo. Você automaticamente morre. Essa é a história de Viagem Maldita. Ele foi comido vivo. É baseado na história do Alexander... E aí é o seguinte. Ele comandava uma quadrilha. Mais de 40 pessoas. Isso é muito complicado. Que ficavam escondidas nas cavernas. E historicamente essa lenda dele, ele matou mais de mil pessoas. Ele não matou. Se alimentou delas. Se alimentou de mil pessoas, rapaz. Rapaz, complicado. Comeu que só uma peste. Eu não sei como é que isso funciona. Viagem Maldita, quadril do Sádio. É. Bom. É muito bizarro. Essa história é real. O filme é inspirado, né? A lição que fica é... Não viaje. Não viaje. Não durma. Não vá pro mar. Cuidado com as possessões demoníacas. Não chame padre. Não permita que isso aconteça. Não vá pra uma... Não se mude pra um caso mal assombrado. De preferência, né? Consulte, né? A pessoa que vai lá. Foi lá morrer alguém aqui. Ame sua mãe, mas não tanto. Não ame sua mãe. Cuidado com os bonecos bizarros. É. Não compre bonecos bizarros. Deus queira. Se inscreva no nosso canal aqui pra você não perder absolutamente nada. Inclusive, a gente quer saber quais filmes baseados em história real, inspirados em história real. Ou que teve alguma coisa real. Aconteceu alguma coisa real na sua vida? Conte aí nos comentários também. Diga qual filme você assistiu nessa sexta-feira. Tem muita gente que diz que atividade paranormal é uma história real. Cara, atividade paranormal... Você tá dormindo e você tá... Você já se filmou dormindo? Não, por favor. E acelerou assim? Não, não dá certo. Aí você vê, tipo, descendo o lençol assim, ó. Não, não. Você já acordou com o lençol no chão? Não. Se gostou desse vídeo, joga o like e a gente se encontra na próxima. Tchau. Pode parar. Pode parar, Jô. Pode parar. Não para não, mas não acredito. Deixa aqui que vai estar coisando meu olho. Vai. Isso é muito forte, essa lanterna. Não dá pra colocar esse aqui lá ali, não? Lá na frente? Ai, não. Não, é melhor isso. Se for botar esse aí, esse aqui é melhor. Ana Luiz, muitos problemas. Cara, eu não posso fazer nada. Você quer que eu grave esse vídeo ou não? Não.